Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E nós vamos até o Palácio do Planalto falar com a repórter Mara Kenupi. Ela traz informações sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Olá, Mara, novamente bom dia para você. Olá, Thais, bom dia novamente. Olha, Thais, o governo continua trabalhando para garantir o direito à moradia aos cidadãos brasileiros. Por isso, deve retomar este ano 70 mil obras paradas de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em todo o país. E tem ainda a previsão de entrega de 75 mil novas unidades habitacionais do programa no primeiro trimestre de 2018. No orçamento do Ministério das Cidades, são quase 70 bilhões de reais para serem investidos no programa Minha Casa Minha Vida deste ano. Volto com você, Thais. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. Começou a primeira etapa de implantação do E-Social para as empresas. O sistema reúne em uma mesma plataforma informações tributárias, fiscais, número de funcionários, entre outras. A meta é reduzir a burocracia. Nesta fase, a plataforma é obrigatória para as grandes companhias. O repórter Ney Pereira explica. Empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais por ano já estão obrigadas a usarem o E-Social, sistema que unifica informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos empregados. Mais de 13 milhões de empresas estão neste grupo e representam cerca de um terço do total de trabalhadores do país. Para esta empresa do Rio de Janeiro, o E-Social deve diminuir a burocracia. Com a entrada do E-Social, nós transformamos essas informações em meio digital. Então, ele tanto facilita o armazenamento quanto facilita a consulta. Então, nós não temos a mínima dúvida que a média e longo prazo vai ser um benefício muito grande para as empresas, além de elas poderem utilizar essas informações de forma gerencial. Primeira etapa agora, nos primeiros dois meses, as empresas que estão obrigadas, essas que tiveram faturamento acima de 78 milhões, elas estão obrigadas a mandar dados cadastrais e tabelas. São as primeiras informações. A partir de março, março e abril, ela vai estar informando eventos não periódicos. São as admissões, demissões, cadastro de trabalhadores. E a partir de maio, nós passamos a ter a folha de pagamento no sistema, já interligado com o E-Social. E aí, quando se completa o ciclo, no final de julho, a gente já dispensa a GFIP, o processo passa a ser todo ele pelo E-Social. Até agora, para contratar uma pessoa, as empresas tinham que enviar uma série de informações para diversos órgãos do governo. Mas com a implantação do E-Social, esse processo foi simplificado. Como o Simples recolhe oito tributos de uma vez só, ele vai recolher mais dois que estavam por fora, que são esses da Previdência, todos incluídos dentro do E-Social. Então, unifica a data, unifica o recolhimento e diminui as obrigações acessórias. É um benefício para as empresas que geram emprego. Quando completamente implementado, o E-Social vai reunir informações de mais de 44 milhões de trabalhadores dos setores públicos e privados em um único banco de dados. Para as demais empresas, incluindo micro e pequenas empresas e micro empreendedor individual que tem empregado, a obrigatoriedade será a partir do dia 16 de julho. Já os órgãos públicos terão que usar o E-Social em janeiro do ano que vem. Para fortalecer o turismo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores está implantando o visto eletrônico para visitantes estrangeiros. Os australianos, desde novembro, já podem usar o chamado Evisa. E até o final de janeiro, mais três países serão beneficiados com a novidade. O turismo é parte importante da economia brasileira. Dados do governo mostram que o setor emprega cerca de 7 milhões de brasileiros e representa 8,5% do PIB direto e indireto do país. E para fortalecer a área, o governo tem investido em ações que facilitam a vinda de estrangeiros ao país. Uma delas é o Evisa, o programa de visto de visita por meio eletrônico. A pessoa faz o pedido do visto, seja por um computador, seja por um app no celular, encaminha documentos muito básicos por internet, como foto e cópia do passaporte. Em poucos dias recebe autorização para viajar para o Brasil, que é o visto eletrônico. O visto eletrônico já está valendo para visitantes da Austrália desde novembro. O próximo país a ser beneficiado será o Japão, em 11 de janeiro, seguido pelo Canadá no dia 18 e pelos Estados Unidos em 25 de janeiro. Juntos, esses países foram responsáveis por mais de 60% da demanda de vistos de turismo para o Brasil em 2016. Por telefone, conversamos com a Cristiane, que mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ela contou que o ex-marido norte-americano sempre passava um bom tempo juntando os documentos para ir ao consulado. Ela acredita que com a facilidade do visto eletrônico, mais pessoas devem visitar o Brasil. Todas as vezes que meu ex-marido precisava de renovar o visto, era uma burocracia muito grande. Então, eu acredito que esse visto eletrônico vai facilitar muito o trâmite para as pessoas não só terem essa facilidade de burocracia, mas pessoas virão visitar o país pela facilidade que esse visto eletrônico dará a todos. Com essa facilidade, a pessoa vai obter um visto de uma forma mais rápida, mais cômoda e o próprio funcionamento de toda a rede consular brasileira será mais eficiente. O Evisa brasileiro custa 40 dólares americanos, tem validade máxima de dois anos e não exclui a possibilidade de o interessado solicitar visto na forma tradicional, que pode ter validade de até 10 anos. Quem aproveitou a virada de ano para viajar encontrou tranquilidade nos aeroportos do país, segundo pesquisa da Secretaria de Aviação Civil do Ministério dos Transportes. A pontualidade dos 15 principais aeroportos brasileiros chegou a 93% na virada do ano. Já o índice de satisfação do passageiro marcou 4,31, em uma escala onde 5 é a nota mais alta. Os números mostram melhora com relação à virada de 2016, quando a pontualidade foi de 90% e a satisfação média teve nota 4,23. A operação alta temporada começou no dia 15 de dezembro e vai até 19 de fevereiro, fim de semana depois do carnaval. No período, os serviços para o atendimento aeroportuário estão reforçados para atender a demanda que pode superar os 35 milhões de passageiros, 12% maior do que a alta temporada anterior. Ao todo, quase 12 mil profissionais estão envolvidos no esquema especial. Além disso, os órgãos públicos colocaram mais de 1.700 servidores nas funções de alfândega, fiscalização e barreiras sanitárias para evitar filas e outros contratempos nos aeroportos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anuncia daqui a pouco ações do governo para enfrentar a febre amarela este ano. Novos casos suspeitos da doença surgiram no estado de São Paulo, já no começo de janeiro. Você vai saber mais aqui nos nossos boletins de hora em hora. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.